O presidente representa o povo, nós representamos o presidente, nós representamos o governo. O presidente, essa oposição, representa o povo. Então, o povo tem a aspiração do direito, nós temos o dever de governo para o presidente. O presidente, o Estado, tem a aspiração do povo. O governo tem a aspiração do governo. O governo tem a aspiração do povo. O povo tem a aspiração do povo. O povo tem a aspiração do povo. O povo tem a aspiração do povo. Então, a população, o povo tem a aspiração do povo. O Bolsonaro tem a aspiração do povo. E do ir lá, sem ser fechado, não é o defensor do Estado de Direito, incluindo o território mesmo. Nem pedaço de gato, mas é o selo. Estamos na oposição, na oposição de nós. E aí, o presidente tem que ter uma qualidade de defender o governo. E também defende o povo. Se é uma sala, tem uma sala. Se é uma loja, tem uma loja. E a parte de nós, a ONU, a oposição é uma loja. A ONU é uma loja, também é um par de duas partidas, não é o território. A ONU é uma loja. Antes de ficar com ela, o presidente tem que ter uma loja. Também ter sido um estado, não é o território, né? Não é o território, não é! O território, não é o território, não é? Não é, não é o território. Não é o território. Não é o território. E é o processamento de negociação. Não é a aspiração do povo que determina a tua consideração para a tua negociação com o Raicelo. A nossa aspiração é uma vida com a rua e a palavra. E a liderança da rua representa o povo da Lá. Também é a oposição na minha posição. Claro, a minha defesa é a soberania. Eu estou direitos sobre o território do Timor-Leste. Eu estou construção da RTP. Eu estou construção da Indonésia. A Indonésia tem espaço que ligam lá. O território da Uruco-Holandesa é ocupado. E no Timor-Leste tem espaço que o país ocupa. O território da Uruca, o português, é ocupado. Então, eu estou dizendo que a minha defesa é a presidência. O governo tem defesa de uma fronteira histórica para a Uruca. Eu estou dizendo. A Bahámin não é a negociação. Não é a confirmação da fronteira para a Uruca. Isso é a confirmação. Não é que a Uruca é o primeiro governo. Não é que a Uruca é a lei de 90 anos. Não é a ideia de fazer uma fronteira terrestre. A Uruca é a história histórica. Não é que a Uruca é a lei de 100 anos. Não é que a Uruca é o primeiro governo. A primeira lideratura, quase 96%. Significa que a Uruca é a lei de 100 anos. E a gente também tem defesa de uma fronteira terrestre. A data histórica não é que a Uruca. Não é que a Uruca é a lei de 100 anos. Foi a linha de posição para defender o povo, e nós temos isso, mas a sociedade civil é uma uma coisa que a gente não vai entrecer o povo. E ainda não é uma coisa que a presidência é um Estado, e o governo é um negociador, tem que ir embora, mas a aspiração é um pouco. Há o Tannen, Política-Governo União, Primeiro-Ministro União, 100% confiança no Primeiro-Ministro, Niamac, Negociador-Chefe. Quando? Nação Ida, Rã Ida, no meio é uma ida da Negociador-Chefe. Vileu é uma ida ou o Estatuto Nacional da União. Que belo confia 100% no União. O Ússegatinha, na 11 de setembro, o Lítico-Governo União, começa a colher o Mangame, e o Tribunal, e o Parlamento, e a NBNC. Há o Nicaria Raida, em Mundo. Quando o Negociador-Chefe deva a negociação, a oposição começa a crer. Há o Continua, apoia 100%, para o Negociador-Chefe, com a equipe, a solução para a demarcação definitiva virtual. O sentido do Estado, o sentido da responsabilidade. Negociação, fronteira terrestre, fronteira marítima. E arranha o todo o mundo na área do Tateves. Balotina-Limanulo, se dá para o Calo. Indonésia-Rasignação, que agora há 70 anos de Zona Independência. Fronteira-Sernião, se dá 100% formalizado. Fui ainda dentro de Norumalibuama, que é o Índia, parte marítima ainda. Vá até o Tribunal ou Malásia, quando a fronteira, parte balon-terrestre ali. Malásia ou Singapura, vá até o Tribunal. Austrália ou Nova Zelândia, tem a lima nula, com a equipe. Acorda. E tem a sorte de que, quando a mão bolsa, Indonésia-Rasignação acelera o processo. Austrália acelera o processo. Austrália, porém, não tinha lima nula lá. O líder é o líder. O líder é o líder. Se a Austrália, não tinha lima nula, o outro é. O líder é o líder. 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 sair da Saida Macatualo ao apoio, ao lei a posição pessoal vai lá dentro. Há o Tannen, Política Governo União, Primeiro-Ministro União, 100% confiança da Primeiro-Ministro, Niamac, Negociador-Chefe. Quando Nação Ida, Ra Ida, nomeia Ema Ida, Negociador-Chefe. E aí o Ema Ida, o Estatuto de Monsenhar na União. O PL confia 100% na União. O Ússe, na União, na União Sosikoto, Política Governo União, começa a acolher a Mangame e o Tribunal, e o Parlamento, e a NBND. Há o Nucari Ra Ida e Mundo. Quando o negociador-Chefe de Valor de Negociação, a oposição começa a crer. Há o continua. Há apoio 100% para o negociador-chefe, a minha equipe afeta solução para a demarcação definitiva. Há sentido Estado, sentido de responsabilidade, negociação, fronteira terrestre, fronteira marítima, e a Raios do Todo o Mundo na área do que a Tevez. Há o Tino-Limanulo, se dá para a Calo. Há o Indonesia, a Rascinação que agora há 70 anos na independência. Fronteira-Cernião, se dá 100% formalizado. Eu ainda não tenho normalidade, mas eu falo a Índia, parte marítima ainda. Eu falo ao Tribunal ou a Malásia, quando a fronteira, parte balon-terrestre da União. Malásia ou Singapura, eu falo ao Tribunal. Austrália ou Nova Zelândia, eu falo em Limanul, mas eu tenho um acordo. E eu tenho sorte de que, quando a mão de uma chanada, a Índia, a Índia acelera o processo. A Austrália acelera o processo. A Austrália é uma coisa que não tem limanulha, mas a líder está. A Austrália é uma coisa que não tem limanulha, mas a maioria é.